Gamer o João perguntou, algum dia você, a Bia, a Carol, a Mili e o Lucas vão gravar juntos? Gente, tá aí uma boa ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Será nós cinco juntos um vídeo só? Gente, seria muito legal. Vocês querem? Se vocês quiserem, vão no canal desses quatro aí e comentem nos comentários assim. Vamos gravar um vídeo de todo mundo. Você, Larissa, fulano, fulano, fulano. Vão lá comentar, né? Quem sabe esse vídeo algum dia saia. Um beijo pra você, muito obrigada pela pergunta. Gamer o João perguntou, você fica triste quando algum vídeo seu não pega muitos likes? Gente, eu vou falar aqui na maior sinceridade do mundo. Não, porque eu simplesmente não faço a mínima ideia de quantos likes nos meus vídeos dão. Gente, juro, eu não fico vendo isso. Tipo, se alguém chegar em mim e falar, qual é a média de likes que você tem nos seus vídeos? Eu não vou saber responder porque eu, sinceramente, não sei. Eu não fico olhando essas coisas, gente. Eu não fico me prendendo a números, entendeu? Eu só faço meu trabalho e tal. Mas eu não fico me prendendo a números de, tipo, likes, resoluções, essas coisas. Porque senão isso, tipo, acaba muito com a saúde mental da gente. Por conta que isso vai afetando, né? Então, é melhor você nem ver, entendeu? Porque aí você nem sabe quanto que tá, quanto que era pra tá, se tá ruim, se tá bom, entendeu? Porque aí isso não te afeta e você continua seguindo o seu trabalho normal. Porque o YouTube tem essas fases, entendeu? De um dia tá lá no topo, outro dia tá lá embaixo e é normal. Então eu não fico me prendendo a números. Um beijo pra você.